Crianças e adolescentes têm uma programação especial para as férias na capital paulista. De hoje até o dia 21 de janeiro, as atividades do programa Recreio nas Férias acontecerão de segunda à sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. A programação gratuita inclui apresentações culturais, contações de histórias, oficinas, jogos, brincadeiras, dentre outras ações. E os participantes receberão café da manhã, almoço e lanche. Após uma suspensão por conta da pandemia, o programa é retomado seguindo os protocolos de prevenção contra a covid-19, como o uso de máscaras e medição de temperatura. Crianças e adolescentes de 4 a 14 anos podem se inscrever diretamente em um dos 58 CELS, os Centros Educacionais Unificados da capital, com autorização assinada por um responsável, de acordo com a disponibilidade de vagas.